Saudações musicais! Estamos de volta! Nesse bloco você vai acompanhar comigo o Canto Coral. Três corais irão se apresentar. Você sabe o que é um canto coral? Sabe como funciona um coral? Coral é um conjunto de pessoas com vozes masculinas e femininas. As vozes masculinas são divididas em baixos, barítonos e tenores. E as vozes femininas são divididas em contralto, meso-sopranos e sopranos. E são regidas, conduzidas por um maestro. Temos a grata satisfação de receber agora o maestro Márcio Busato. Iniciou sua carreira musical aos seis anos de idade no coral Arautos do Grande Rei de Chaxim. Posteriormente cantou no coral de Meninos de Novo Hamburgo. Márcio Busato formou-se na Federal do Rio Grande do Sul, onde atuou como professor. Inclusive atuou como professor também na Universidade de Santa Maria. Hoje ele rege o coral da PUC do Rio Grande do Sul, coral Uri de Erechim, o coral de Meninas de Bom Princípio do Rio Grande do Sul e é preparador vocal dos Canarinhos de Bento Gonçalves. Olá maestro, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso musicanto. Saudações a todos e todas. Eu sou o Márcio Busato, maestro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e tenho a honra e também a alegria de estar aqui com vocês nesta programação. Nosso trabalho é feito na cidade de Porto Alegre, na cidade de Erechim e também na cidade de Bom Princípio, Rio Grande do Sul. São coros mistos, a quatro vozes, soprano, contralto, tenor e baixo, e também coros femininos, soprano, meso-soprano e contralto, que tem em seu repertório músicas de vários estilos, desde a música erudita, que é a base do repertório, passando pela música popular, pelo rock, pela música internacional e pela música folclórica. Então um estilo bastante eclético de todos os grupos. É uma satisfação poder compartilhar com vocês a nossa música. Vamos conferir agora o coral de meninas de Bom Princípio, Rio Grande do Sul, com a música Mais Bonito Não Há, uma composição de Tiago York e Milton Nascimento, arranjo de Tom Pacheco, regência de Márcio Busato. Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã. Mais bonito não há, pode acreditar. Com vocês, o coral de meninas de Bom Princípio. Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã. Com você, o coral de manhã. Amém. 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 Agora, na sequência, ouviremos o coral da PUC de Porto Alegre, com a música Los Pastores, da obra Navidad Nuestra de Ariel Ramírez. Venham pastores do campo, que o rei dos reis já nasceu. Venha antes do amanhecer, que o dia já aponta e a noite está indo embora. Com vocês, o coral da PUC do Rio Grande do Sul, sob regência do maestro Márcio Busato. Apaga esse junto, me vira o velho, que o filho se torna a dar uma espada. Vam! Vam! Que te pincha a cintura, espia-me, caí-se, aprende-me, que era o tipo-vado Albares e tronco, o milho inaugura, o milho se envuelve a amarecer E que dando via cunura unhé, og cada lute en passo, que os envuelve a chamlar Albares e tronco, o milho inaugura, o milho se envuelve a amarecer Oi, 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 oi! Aí na vida de nunca, se amar com uma renda, uma cobra de sombra. Que era a sombra de ser travesse a na vida. Para continuar nesse clima de emoção, nesse clima natalino, convidamos o coral da Uri de Erechim, do Rio Grande do Sul, para nos apresentar a canção O Céu de Santo Amaro, uma música de Johann Sebastian Bach, letrada por Flávio Venturini. Com vocês, o coral Uri de Erechim. Olho para o céu, tantas extremas de ser, toda a imensidão do universo em nós. A força deste amor nos invadir, quando ela vem à paz, toda a beleza de sentir, que para sempre uma estrela vai dizer, simplesmente eu vou você. Com amor, vou lhe dizer, quero você, com alegria de pássaro, em busca de outro verão. Não, mas de luz é tão, meu coração, só quero até por ti. Eu me coloco em tuas mãos, vai sentir todo o carinho que sonhei, mas eu gostaria em rei. Não, mas de luz é tão, meu coração, só quero até por ti. Eu me coloco em tuas mãos, vai sentir todo o carinho que sonhei, mas eu gostaria em rei. Eu me coloco em tuas mãos, olha para o céu, tantas extremas de ser, toda a imensidão do universo em nós. A força deste amor nos invadir Então, eu tenho certeza de amar você Agradecemos de todo o coração ao maestro Márcio Busato pela disponibilidade Agradecemos aos cantores dos coros de Bom Princípio, de Erestim e de Porto Alegre Muito obrigada pela participação A gente sabe da dificuldade neste ano de trabalhar com os corais Maravilhoso trabalho, Márcio Busato Maravilhoso trabalho, cantores Muito obrigada Tenham um feliz e santo Natal